Olá, terceiro ano, língua portuguesa, aula de número 2, página 182, até a página 188, certo? Vamos lá? Ai, a Tia Grêmio passou tudo de uma vez, gente, misericórdia. Nós vamos iniciar, gente, uma nova unidade, tá? Nós vamos entrar na unidade 7, boa viagem. Observem a imagem e descreva o que você está vendo. Temos quatro pessoas, eles estão aonde? Estão fazendo o quê? Estão se despedindo? Será que estão passeando? É uma família? São amigos? Você já fez uma viagem ou um passeio que tenha ficado marcante, que tenha sido marcante para vocês? Sim ou não? Se fez, vamos contar. Vamos falar um pouquinho disso, gente? Acho legal de dividir entre a gente, ou um passeio, ou alguma coisa. Então, hoje, todo mundo vai falar um pouquinho aí, tá? De uma viagem. Você é bom de memória? Sim ou não? Então, pego um papel e uma caneta. Eu vou dar 10 segundos. Vocês irão olhar a imagem. Entre 10 segundos. E eu quero ver, depois que eu modificar a imagem, vocês escreverem rapidinho aí, ó. Tudo que vocês lembram. 10 segundos, hein, gente? Não mais que isso. Ou vocês querem mais que 10 segundos? 10 segundos, tá bom ou não? Quero ver quem vai acertar. Vamos lá? Olhem as imagens. Eu vou contar aqui bem baixinho para não atrapalhar vocês. Então, observem. Não pode escrever ainda. Só olhem. Olha. Olha. Acabou o tempo. Deem pausa no vídeo. E escrevam aí todas as roupas e objetos que vocês viram aí. Não pode voltar ao vídeo, viu? Escrevam. Quero ver quem vai acertar. Eu quero quem vai fazer mais coisas aí que colocou dentro da mala. Mais objetos que vocês conseguiram colocar. Ih, falei a mala. Agora já foi. Tá bom? Já sabe que tem uma mala. Depois a gente vai ver quem acertou. Tá bom? Na verdade, não acerta. Só vai ver quem é bom de memória. Se eu conseguir mais, eu conseguir menos. Não tem problema. Algo. Agora nós vamos falar. A gente está falando bastante sobre textos, né? Acumulativos. Contos. Poesias. E agora chegamos em mais um texto. Dramático. De drama. O drama pode ser... O drama, por sua vez, é uma forma de apresentar várias cenas. Através da sua representação com atores e diálogo. Então, pode ser o quê, gente? Tipo 1. Atores e diálogos. Uma peça de teatro. Isso mesmo. O texto dramático é, portanto, aquele que representa algum tipo de conflito da vida. E a partir do diálogo entre personagens. De repente, ah, é uma pessoa doente. De repente, uma pessoa doente fala com outra. Vai começando, vai começando, vai tendo aquele trama. Lembra do trama? Uma história se envolvendo com a outra, mas ali no mesmo objetivo, ali no mesmo eixo central? É isso aí. Ó. Podendo ser escrito... Agora, prestem atenção. Texto dramático. Ele é escrito em prosa ou em verso. Ele não é escrito... Texto dramático. Podendo ser escrito em prosa e verso. Tá bom? Então, vamos ver agora, na próxima página, aqui no nosso slide, o texto que é a página 185 vem falando. A viagem de um barquinho, que é uma peça teatral, tá? Eu acho que a gente pode até fazer isso no Zoom hoje. Mesmo que o Zoom demore um pouquinho hoje, né? Eu acho que vai ser bem legal se a gente fizer essa peça. Já que as próximas páginas são só a leitura, certo? Só a leitura. Não vamos fazer exercício nenhum. Só aquele de memória, tá? Falar um pouco da viagem. E a gente pode fazer essa peça teatral aí. O que vocês acham? Mas, para não ficar somente na leitura desse momento agora, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. Neste vídeo, tá? Que a professora aqui, tá? Essa contadora de história, estará falando, contando pra vocês essa história aí, ó. A viagem de um barquinho, de uma forma muito legal e muito prazerosa. Eu adorei. Espero que vocês gostem também. Bom dia, crianças. Hoje eu vim contar pra vocês a história da viagem de um barquinho, da querida escritora Silvia Ortoff, ó. Que muitos de vocês já conhecem, porque a gente tem muitos livros dela lá no Paiol. Vamos lá? Era uma vez um menino chamado Chico Eduardo, que perdeu o seu barquinho feito de papel dobrado. Seu barquinho de jornal, tal e qual. E era uma lavadeira muito doida e engraçada, que foi lavar sua roupa num lugar assim, sem água. Tudo branco, branco, branco? Assim eu não lavo nada? Preciso de azul do rio? Cadê a cor azulada? E então a lavadeira puxou de dentro de sua trouxa um enorme rio de pano, que saiu pulando em busca do oceano. A lavadeira viu o menino chorando triste sozinho, sem um amigo barquinho. Tens um espinho na mão? Espetastes o seu chulé com o espinho no pé? Não, dona lavadeira, não. Estás com a barriga inchada por um pum atravessado? Por que choras, meu menino, assim tão desesperado? Eu perdi o meu barquinho por esse rio de pano. Tenho medo que ele se afogue lá nas águas do oceano. Ora, então vamos procurar. E a lavadeira convidou o menino pra com ela viajar. Levaram uma patinete, um carrinho, muitas bolas, levaram trecos, sacolas e um bolo de aniversário caso fosse necessário pra viagem brincadeira. A mala era um torto carrinho de feira. E mal começaram a viagem, escutaram ao longe um trotar. Eram cavalos, eram dois cavaleiros montados em seus cavalos. O verde montava o verde, o azul no azul montado. Senhores meus cavaleiros, será que viram passar o meu barquinho fugitivo que corria para o mar? Ah, era da cor da saudade. Não sei da cor de papel, nem sei de jornal dobrado. Nós somos da raça azul ou do tom esverdeado. E foram embora os cavaleiros sem nem olhar pro lado. Mais adiante, encontraram com o senhor sapo, que foi logo se apresentando. Sou o Anastácio, sou o sapo, mas já fui rei de uma história de fada. Lavadeira estás lembrada? Eu lembro é da tua ciroula que eu lavei na outra história. É a avó da cueca, eu tenho boa memória. Nunca mais usei ciroula. Ser sapo é coisa tão boa. Um sapo com a bunda de fora é coisa muito natural. Já um rei pelado, coitado. Todo mundo fala mal. Vou dizer uma verdade, viva, viva a liberdade. Oh, seu sapo, o senhor não viu o meu barquinho que fugiu pra esse lado? Não vi, estava ocupado. Foi embora também. E a tarde foi ficando rosada, tão diferente e mudada. É que o sol caminhou pra cama do poente de pijama. Seu sol, o senhor viu aí do céu o meu barquinho fugitivo, todo feito de papel? Não posso dizer se vi as coisas que estão no chão. Não posso dizer, eu juro. Se eu contasse tudo o que eu visse, seria um sol dedo duro. E a noite chegou. Ficou escuro, preto escuro de verdade. Resolveram acender o bolo pra trazer uma claridade. E não é que, de repente, chegou um vagalume com um sorriso bem contente? Ah, que beleza, que consolo. Eu faço aniversário e vocês lembraram do meu bolo. Hum, que coincidência. Vamos cantar então, menino. Parabéns pro vagalume. E assim fizeram. Cantaram e se alegraram. E logo a lavadeira foi dizendo. Este bolo é encantado, todo feito de mudança. Tem o gosto preferido de toda e qualquer criança. Hum, o meu bolo é de alface misturado com legume. Foi dizendo vagalume. Hum, o meu é de aipinha assado temperado com goiaba. Hum, e o meu é de brigadeiro. Mastigo e nunca se acaba. Comeram, comeram e adormeceram. E sonharam a noite inteira. Os sonhos eram roupas num varal de lavadeira. E no dia seguinte, quando acordaram... O vagalume partira. Mas estavam de frente pro mar. E lá no mar, o barquinho, bem crescido, era um veleiro. Barquinho, meu amigo, volta depressa comigo. Peço perdão, meu menino, mas não vou. Já provei gosto do mar. Não dá mais, não vou voltar. Volta pro Rio de Pano Vem comigo, eu te fiz, te fabriquei Não vou Hum, a viagem é meu destino Venha comigo, meu amigo Não dá mais para voltar E o menino e a lavadeira entenderam o ocorrido Mesmo um barquinho dobrado Que por nós foi fabricado Não fica pra sempre barquinho E resolveram seguir com ele Por uma viagem brincadeira Lá se vão pintando pelas nuvens de aquarela Numa enorme brincadeira Mas foram porque quiseram Voltaram como pediram No vai e vem da mudança Liberdade é uma festa A força sem ter vontade Nenhuma viagem presta Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua Sem a sua Sem a sua Sem a sua companhia Bom gente, vocês viram que Depois que vocês lerem o texto Vocês vão ver que aí está a história completa Muito gostosa de ouvir, né? Eu amei Depois vamos fazer o teatro No Zoom Eu espero Se não der para todos na primeira vez A gente faz duas ou três vezes Para que todos possam participar Tá bom? Tchau gente Até a próxima aula Um beijo Terceiro ano Estou morrendo de saudade de vocês Tchau 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 Tchau